Desde 2010, olha Dei do NA lá então, né, do Do beta, sei lá como é que era Bom, esse aqui Incomodar no auto-attack, né, o outro lá É pra pegar, ué, vou assim mesmo Bora What is love Bem-vindo a Sumner's Rift Caralho, nosso time ficou muito roubado Não, ué, olhando aqui O deles, se eles não balarem Early game, fodeu, véi Só não deixar o Gravesort Olha lá como ele vai, ó Ó É do basquete ele, viu, fi É nóis, Magalhães Valeu, fi Valeu, viu, Maikão Obrigado pelo sub, fi Posso te dar uma lambida Igual a esse cachorro, Marquinhos Que cachorro? Coloca um cabeça de gelo Pra tocar meu rei Forte também, Cleito Rasta Calma que nós já põe Vou deixar essa aqui que eu pus as menores do Bob, viu Toma umas no cebolão Tomamos, pô Primeiro dia no segundo Mas de leve, né, galera Na aguinha também, comendo Misturei, ih, misturei Fiquei de boa Fiquei bonzinho, gostoso Tomamos muito chicote aí, não Valeu, Dax Obrigado pelos dois meios E o fião? Caralho, Ninja Não deu alto ataque no Minion, hein, mano Eu ia dar alto ataque nele Aproveitando que ele ia bater no Minion E ele virou no Minion Automaticamente, aí Safado O cara é bom Pegou, hein Vai tomar alt-trade, hein Vai tomar alt-trade, fi Pra margarina E aí, três campos gank Cadê o Kha'Zix? Eu sou folgado, hein, mano Bom, é certeza que tiraram o bug do Ivory, né, mano Senão o boneco vai ficar uma merda aqui no nível 3, velho Parece que o W dele não tava funcionando, né Tem que ver se tá fofando É, né Então bora Valeu, Matheus Obrigado pelo sub, fião Nossa, fodeu Tua mãe dando O foda que é essa lane, velho Vai ser muito free farm pra cena, mano O cara vai brincar de pegar o Minion e nós, velho Vai lá, mais uma Tá com 12 almas já, velho Ele ainda tem colheita, mano Deslove, 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 deslove na fila Ela não pode ir embora não, hein, dogão Caralho, tá só um zero, hein, galera Vou só manter, fi Fala Marquim, bom Bom demais, viu, Cê? Valeu, 2D Obrigado pelo sub, hein Mano, ela precisa muito de ajuda, velho Que merda, hein Ô Lenizinha do cão Mata não, Ninja Pera aí Bem legal, ninja Bem legal pra cê ver Ih, trolei Eu ardei, ó Casa caiu, viu, galera Mano, isso pode acontecer, velho Eu sou folgado, mano Vou jogar no limite aqui, velho Mano, isso não pode acontecer, velho Esses caras tem que correr tudo, velho Nossa, como eu queria ter mana, velho Joga mais safe aí, meu bode Marquim Mais do que isso aqui? Ah, bata ele, dogão Tá bom Pô, tentamos, hein Mano, se eu tivesse mana, galera Eu peguei Ah, mano Que que eu tô de Nimbus, mano N-A-Rito, mano Meu Deus Mano, se eu tivesse de faixa de fluxo de mana Eu ia ter mana infinita no bagulho Nossa, mano Que Nimbus, velho Que que eu quero com Nimbus, velho Cliquei na runa da Riot lá, velho Ai, esse negócio de runa pronta é foda, né, mano É bom, mas é ruim, velho Vambora Chegando aí Coloca o Edson Gomes Forte também Mas vamos de Bob, pô Deixa o Bob por enquanto Mano Nossa, errei o Matinho Olha ele jogando A runa do Rio, né Safe Ah, não é legal Gancar o Manico, não, mano Não é legal, velho Essa ideia não é muito boa, velho Volta pro bot Mano, por que que a Zeri tá ali, velho Boa tarde, Doug Espero que esteja tudo bem Amo você Amo Vieno Amo Chato É nóis, viu, Kai Tamo bom demais, senhor Obrigado pelos 20 meses, viu, Doug Aí, velho Só sai daí, velho Meu time tá coçando ali Já tá uma caminhada É como ele tá lá no Drake, velho Bom dia, Marquinhos Boa Pô, tá um Drake, hein Valeu, Wade Obrigado pelos 14, fio Preciso de mais energia Caramba, é que são zimbalo, hein, velho Ó Curiosidade fodase Sabia que misturar bebida Ele faz diferença O que realmente faz diferença É o teor alcoólico delas Caramba, foda-se nada, mano Porque Mas será, velho Mas será, velho? Tem certeza? O que já deu muita merda comigo, mano Foi misturar vinho, tá ligado? Tipo gin, whisky, vinho O vinho Põe o vinho, fodeu, tá ligado? Matt, obrigado pelo ressame, viu, fião Agora se fosse só vinho Uma delícia Agora misturou qualquer coisa com vinho Fodeu O inimigo foi eliminado Não Sempre o vinho, olha lá Pô, o mani tem que ir base, né, velho Ajuda ele a pegar o Wave aqui A Kazeli não clicava nesse cara, não, mano? Ó, tá a Mia aqui, hein, mano Esse cara toma cuidado Tô achando que eu vou dar aquele roaming de malandro agora Falta pouquinho pra pegar o... A margarina e o resto é história Bora Uh Marquinhos, já tô colocando o recheio na Smoking? Que isso, bolacha? Ó lá Ô, mano, não vou tá seis, hein, mano Eita, dog O jogo dos caras é melhor, o que que é? Eita Ah, vem a Ivern nesse ponto, coitado O bonequinho não faz muita coisa, né, galera Não aguento mais a Marquinhos Tive que dar o roxinho Valeu, Nicel Obrigado pelo roxo, viu, dog? Tá aqui o Graves, hein, velho Tá caindo o Margarina Ah, ó meu boneco, galera Invoca o Margarino O cara matou dois auto-ataques e um smite, mano Ah, nem, o boneco é ruim demais, galera Ah, não, velho Pô, tamo tentando aqui, velho Minha misericórdia, o que que é isso, velho? Olha, boa, late game o Pio vai ficar insano. Morri, velho. Olha o que eu tô fazendo. Sai daí, Marcão. Saca do flash. Valeu, rei Viesgo. Obrigado pelos três vezes, senhor. Ó. Calma que eu vou embora, velho. E aí, Shurelia é o itemzinho novo, hein, mano? O que vocês acham, velho? Esse item aqui de fato tá quebrado, tá ligado? Mas aí teve aquelas mudanças nele. Shurelia é pra ficar correndinho, né? Shurelia é por causa da Sever? Será, mano? Hum... Pô, o Viesgo tá jogando bem, velho. Mais um contigo, lindão. Deus te abençoe. Fozinha pra nós, que ele flower. Valeu, Lucas. Obrigado pelos cinco meses com nós, viu, fião? O item novo dá mais Pio. Então é ele. A Shurelia é só corre, né, mano? Dá CDR ali, pá, mas... Não, esse aqui é bem melhor mesmo, velho. É, o L dá. É, é, fi, esquisito o bot, hein? Ó, o itemzinho da Sever já. Pelo menos o top tá forte. Vai ter Dragon. Tem que pegar ele, hein? Bora. Tá, porra. Esse próximo eu não queria givar, não, mano. O Kha'Zix tá lá em cima, velho. Não sei se eu tô gostando daquilo ali, hein, velho. Botlane fica com Deus aqui, né, mano? Vai tá fudido, pô. Boa. Boa. Se matou, valeu. Ó, não tá fazendo ainda não, mano. Nossa. Tá muito folgado o Graivão, velho. Mas tem que ser, né, velho? Olha isso. Ele quer atacar alto, mano. Tentando fazer ele entrar em combate pra isso, velho. O que é que é isso, velho? Mano, olha o boneco. Acabou. E valeu. Oi, bebezinho. Obrigado pelo sub, mano. Mano, mas o bichão vem na maldade também pra matar o... O Margarino. Nossa, o time de Deus é muito chato, velho. Poxa, mano. Poxa, mano. Mano, gravaram o drag, né, mano? Já, man. Bom, vou deixar a Zedra pegando o XP solo mesmo pra ver se ele volta. Vou dividir aqui esse Rambo. Pô, mas deixar o Rambo ali vai ser paia também. Tudo na mão do caçante, hein, mano? Lança a braba, filho. Tem que fazer milagre com essa bomba. Mano, eu preciso que o time fique forte, né? Se não, a Zeda. Boneco só dá pil? Jam, man. Oiê. Oiê. Salve, Marquinhos. Salve, pai. Vai um charutão de caminha aí? Que isso, dog? Você vai fazer a boa? E valeu pelos 18 meses, viu? Na porra, que beleza que eu tomei, velho? Tá descendo bom não, hein, velho? Ó. Aí, pra ele tá melhor sup do que jungle? Ah, não sei se é melhor, melhor. Mas agora a Riot deixou viável, tá ligado? Jogar com ele... Jogar com ele sup. Eu devia ter pegado o item de sup amarelo, tá, mano? Eita! Ah, o cara era o Minion, pô! Cara, esqueci desse boneco, mano. Caralho, que safado, né, mano? O bagulho assusta, mano. Bom, dois por dois ali, o quê? Matou, morreu, tá bom. Tá bom. Pegar o Aralto ali, valeu. Vou precisar fechar a bota, mano. Acho que vou vender e seguir pra ter bota logo, velho. Bota dois ali, a minha importância. Jamen! Vai ter que tirar isso, tem como não? Ah, não precisa tirar, vai. O bagulho é... Ó, tá sem útil ela. Se morrer... Aí, ó. Cobrado, filho. Eu vou extortar ali. Jamen, jamen. Sim, sim. Oiê. Margarina. Eita. Mano, por que o cara tá pegando pra sair, velho? É só fazer, não... Não acredito, ó. Eita, dog. Peguei. É, aí, giva tudo mesmo. Pô, será que precisava do Kha'Zix? Tá ali onde ele tá, mano? Olha, ele tá pegando nada lá, velho. Se matar, é isso, né? Matou, tá bom. Ele quer jogar com o Caçante, que tá ganhando. Morri, se ele tiver R. Ah, mano, apertei bastante... Ah, tinha mana, né, velho. Pô, galera, a Margarina tá apertando R e aí o boneco dela não tá aguentando, tá morrendo rápido. Tá ficando sem mano o boneco, porque a Riot tá recomendando lindos, né? E aí? O boneco é um cocô ou eu que tô um cocô? Tem que ver legal, né, mano? É duro, mano. Coitado com o Ivern, mano. Tá peidado o bichinho, velho. Os dois? Caraca, esse mano tá me mirando, velho. Não, mira aí o legal aí, ó. Dá pra pegar, mano. Dá pra pegar. Aí, garoto. Nossa, tomou o Dibraldinho, velho. Eu sou folgado, mano. É isso, filho. Vou andar atrás desse cacete aqui, ó, mano. O cara tá lançando a braba, velho. Eu quero ficar colado nele agora, filho. Aí, tem um item. Vamos ver aqui. Pode ficar, cacete. Eu tô com o C agora, velho. É eu e o C, velho. Preciso de duo? Prata 2. Alguém tem coragem. E aí, galera. Cadê um corajoso pra jogar duo com o Guerreiro no Prata 2, mano? Vê se tem no chat aí. E valeu pelos 17 meses, viu, dog? É nosso, né? Brasileira do Brasil. Tô fora. Saiu. Aí, ó. Corra como o mundo. Corra como o mundo. Ao chegar os tornozinhos. Ele vai querer roubar o Blue, hein, mano? O cara é folgado, velho. Pega legal aí, filho. Esse aqui é o compartilhado já. Esse aqui eu queria pegar, hein? Nice. Peguei, peguei. Boa. Ó, primeiro item check, mano. Agora o que acontece de verdade, né? Então, vamos lá. Preferido com o Corvo. Aí, ó. Olá. Ganha a cara, hein, amigão. Ai, de novo o cara transformado no negócio aí, hein, velho. Ai, não deu pra fazer nada, mano. Nossa, galera. Tá o caldo da bosta, hein, mano. Esse Ivory aqui, mano. Mas, de novo, eu tô sendo mamão caindo nessa da Niko aí de novo, mano. Será que é por causa do 4 e 20 aí, mano? Aí fica meio... Tá ligado? Não dá uma sequelada. Dá um... O cara fica mais devagar, né, velho? Que que é isso, velho? Eu falei que ia andar com o cacete também. Tô esquecendo dele, ó. Eu não posso andar com ele. Vai ter Baron. Porra. Fetor Gameplay, não foi? Pode ir, amigão. Acho que esse tá um Baron aí, velho. Cheirinho de Baron. Olha lá. Mano, cadê o nosso other carry, porra? Ô, Graves é forte, né, mano? Só jogando contra Graves eu... Eu percebo tudo que esse boneco é bom, velho. Que boneco bom da porra. Verdade, hein, mano? Tão cobrando o caçante ali, hein, aí. Alright. Preciso do ser, caçante. Se não, fodeu, filho. Grupo aqui tem game, família. Vou mandar um grupo aqui, tem game aqui. Os caras parecem estar entrando em conflito ali, coitado. Então vamos, hein. Agora vai, agora vai, galera. É só ficar com ele, velho. E eu ainda falei no early game, né, mano? Que se os... Se era só o Graves não ficar forte aí. Filha da mãe ficou forte. Mano, por que que tem ninguém na Wave Mid, velho? Bem game, bem game. Ó. Hum, já tomou isolada ali o guerreiro. Caralho, que sonzinho, hein. Mano, ninguém quer vir aqui, velho. Defender o barato? Como é que é, velho? Ah, quem se ele já tinha lutado, não? Ah, bom. O que que fizeram lá em cima? Nada? Ah, parou o barão, né, velho? Acho que tá ruim, mas tá bom. Ó, o mandato, hein, mano? Mano, abre dados, causa lentidão, imobiliza o campeão, causa do dano mágico, né, mano? E concede vocês dois 20% de velocidade de movimento, tá? Vamos ver Speed God, velho. Então, let's go, velho. Mais um! Beleza, beleza, beleza. Aqui ganhamos, galera. O Ivern tá só a caca? Tá só a carniça. Mas não vai pegar o dragãozinho, o Pio vai acontecer. Mas não vai precisar dar dano, né? É só Pio mesmo. E eu quero ver essa margarina funcionar, que até agora não... Não vê ela lançando a brava, velho. Brinca não, não. Pior que... Acho que ela não perde demais, não, velho. Mas ela vai pegar os itens quebrados, ó. O caçante vai ficar imortal. Destacando o dragão mais roubado ainda, ó. Valeu, Jonas. Brigadão pelo sub, viu, meu lindo? Olha lá o cacete. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Caramba, os menores não para, mano. Aí, ó. Dito e feito, hein. Ó, continua aqui, mano. O SIG por mim era mid mesmo, não? Não. Putz, não é só vai base, né? NCO, inscrever. Manda salve e dá. Valeu, Matt. Um salve, viu, guerreiro? Valeu pelos quatro meses de sub com nós, mano. Ah, eu vou esperar esse aronguejo, hein? Quantos secs será que é late game, mano? Quinze segundos, né, mano? Um pouquinho de segundos é uma caminhada, hein? Ó, será que o Kha'Zix vai ficar brabo, mano? Ah, olha meu boneco, velho. Tomaram o play ali do guerreiro, ó. Valeu, ame de lua. Obrigado pelo sub, viu? Ó. Oba, esse foi. Ou eu fico com o caçante, mano. Acho que eu vou ficar com ele, né? Vai você pra lá, que eu fico. Fala dele. Ó, para não, cacete. Ai, ele errou o slow. Meu Deus, mas pega ele e o A, velho. Meu Deus. É, acabou, galera. Falei pro 6 aí, né? É, agora é passar desses caras. Nosso Sige não é dos melhores, né, mano? Vai ter que ser Baron aqui. Aquaflux é melhor, Marquim, do que o... O mandato, você fala, mano? Ah, eu acho que eu vou de mandato mesmo, hein, mano? Só de demo speed é melhor, pô. Ó, pressão aqui. Eita, mano. Pra que lado que eu vou, hein, mano? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Valeu, Mari. Obrigado pelos 10 meses, viu? Ali eu chopei, galera. Se fosse pra cá, ia morrer de cá. Se fosse pra lá, morria de lá. Deve ter dado o bato no pé e B, né, mano? Acho que era melhor. Mas tá bom. Ah, o Aquaflux também dá move speed. O guerreiro tá falando, mano? Não, ele dá só pra mim, né, o move speed. Eu queria dar o move speed pro time, pô. Ficou de xereca? Ficamos, velho. Bom, eu acho que eu fiquei forte, tá? Os dois itens. Esse tem como bugar ali, que é só abrir o tab e clicar em reportar. Tô ligado, a galera falou essa aí. Mas o foda é ficar olhando isso aqui toda hora, né? Aliás, dá pra deixar assim no tab, né? É isso aqui mesmo? Aí a fotinha dela vai aparecer nesse canto, ó. Estiraram. E aí, Aninha? Disque depois, fechou. Chegou de boa, Aninha, em casa, pá. Tranquilinho. Para não, para não, legal. Tiraram, né, galera? Deixa a queda, então. Vem, graças a Deus. Boa. Por mim, starta, tá? Pode startar, mano. Boa. Salve do Almu com o seu nome. Posso te dar um abraço? O robô. Quase. Valeu, viu, Farhead? Obrigado pelos dois meios, ó. Vem pra cá, vem pra cá pra parede, meu da Piu. Aqui, aqui, o Piu aqui. Eu flasho? Foda-se. Pega! Tô vendo nada, mano. Peguei. Pegou, pegou. Ah, nice. Flash, marcão. Um, dois, três, quatro, três, seis, nove, dez. Ai, errei. Ai, não shudei. Ai, não shudei part... Ah, mano, tô trolando. Mano, mano. Não, mano. Sai fora, dogão. Mano, que merda, hein, véi. Pegar a marisa desse rangezinho aqui, véi. Fui chudar um, não deu. Fui chudar o outro, não deu. As duas ainda, véi. E tudo porque eu fui bater numa pink. Eu sou tarado de pink, tá ligado? É foda. Pode ir, margarino. Pode ir, margarino. Ai, não. Eu queria pegar assistência. Mano, o margarino ficou preso na smoke, véi. Mano, por que o meu ADK tá focando drag, mano? O jamão dos caras tá aqui, porra. Peguei no CC. Peguei no CC. Tem que ficar de longe. Fica de longe, Marcão. Fica de longe. Fica de longe, Marcão. Jogar de pé é difícil. Jogar de pé é difícil. Ai, tô focando eu, tô focando eu, tô focando eu. Caçante, mata. Mano, eu sinto que o moleque desse cara mata os quatro sozinho, mano. Vamos ver. Vê legal, vê legal, ó. Ó, 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 ó. Mano, que que é isso, véi. Acho que ele não para não, tá? O que? Tava indo o dash? Ó, ele brincando. Vai ser nerfado, né, mano? No próximo patch aí, véi. Tem que entrar, mano, esse nerf no caçante. O boneco é esquisito, véi. Muito desbalanceado, véi. Isso aqui não existe, não, véi. Olha lá. Balanceadíssimo, né, véi? Não. Não, 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 não. Ó, queria esse blue, hein, mano. Divide legal aí. Solzera de qualidade, tá lindo, não tá, mano? Nossa, só compartilha quando é o jungle, mano? Ué, não quis compartilhar, não. Ó, o caçante passou a call ali. Seguimos, então. Esse jogo só tem esse problema, né, mano? Nosso siege é meio paia, mano. Bem paia, véi. Tem que tomar cuidado com a play da Nico, tá? Agora eu tô de olho, véi. Ó, pegou! Vem, família, vem, família! Ó! Salve, dogão! Valeu, babá. Obrigado pelos oito, fio. Ó, o margarino agora tá dando dano, hein, véi. Tá no meio aí, amigão. Ó, poupou a pressão. Caralho, é onde foi parar o mano, véi? Ó, pressãozinha. Já deixei no jeito. Boa tarde, Marquim. Boa tarde, chat, Marquim. Não vejo a hora de você tá pegando 100k na live. Só pra mim digitar antigamente. Era melhor só pelo meme. Que isso, véi? Ah, ó o cara, mano. E ele quer fazer isso só pelo meme, né? Mas valeu pelo donate for head. Mano, que porra é essa? Não acabou e não levou o inibe, véi. E se eu for lá? Ganhamos, hein, véi. É, cacete carry, né, mano? Mas fez uma brincadeira ir com a margarina, né? Ei, ei, ei! Pegou? Toma. Ah! Tá bom. Ó, nós aceitamos ser carregados também, né, galera? De boa, valeu. Easy bot, né, mano? Easy game. Nem parece que foi difícil, ó. Quando o Marquim pegar 100k, já vou mandar aquele. Já foi mais humilde. No meu tempo era diferente, kkkk. Aí é duro, hein, mano? Será que esse dia chega, véi? Aí tem que trabalhar, viu, filho? Igual um... Ó, um louco. Ó, dane recebido. Beleza. Cura em aliados. Quase nada. Escudo em aliados. 11k, né? Placar de visão. 96x100. Quase, hein? Valeu, Stalker. Obrigadão pelo sub, fio. Mano, vou pôr uns vídeos aqui, galera. E vou lá pegar o almoço. Deixa eu ver. Tem Rata Imoral. Tem René Crodilo. Tem Motoka. Tem Bronzil. Acho que vamos de Bronzil primeiro, né? Deixa eu ver. O que mais? O vídeo é o que mais tem aqui, fio. Olha isso. Milon Spawn do 15? Deixa eu ver. Caralho, são zera. Tá, vou pôr... Vou pôr o Bronzil primeiro aqui, né? Tá, vou pôr o Bronzil primeiro aqui.